Música Muito bom dia, sejam todos bem-vindos esta quinta-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos ter um tema super importante para a nossa região e para o município de Protássio Alves. Programa comemorativo aos 33 anos da cidade. Então, pessoal, estarei aqui com o prefeito Itamar Girardi, com o vice Josimar Furlan e com o Matheus Porta, que é presidente da Câmara de Vereadores. Então, pessoal, fiquem conosco. O programa Algo a Mais está no ar. Música Na rua os carros, no céu o sol e a chuva Música E o telefone tocou Na mente fantasia Música Música Você me ligou naquela tarde mania Música E me valeu o dia Música Valeu o dia, valeu o dia, valeu o dia Música Bom dia Bom dia O Brasil Alves, 33 anos Muito bacana Então, pessoal, para que a gente inicie a nossa conversa de hoje, vou pedir para que vocês se apresentem para o pessoal de casa. Vamos começar pelo prefeito. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Conecta. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Agradeço imensamente o convite feito pelo Fabiano e o nosso município. Eu sou Itamar Girardi, sou prefeito no município de Protasio Alves, minha primeira gestão. Estamos à frente da pasta há quatro meses e estamos evoluindo com o passar do tempo e aprendendo também com a evolução que vem nos trazendo essa pandemia e esse tempo de aprimoramento. Com certeza. Com certeza. Vice, muito bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia às pessoas que nos assistem, principalmente ao povo de Protasio Alves. Hoje é uma data muito importante, comemoramos 33 anos de aniversário e evoluímos muitos. Então, Tom, todos nós estamos de parabéns. Isso aí. Matheus, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que nos assistem. É uma data muito importante para o município. Queria agradecer a oportunidade da Conecta que fez para nos trazer aqui e agradecer também ao prefeito e ao vice por ter convidado nós do Legislativo para fazer parte, compartilhar esta data. Isso aí é muito importante, né, Matheus? Porque a gente sabe que não é só o executivo que faz parte e faz com que o município vá para frente. Então, é muito legal podermos ter aqui toda a ideia de como o município pensa e como pode realmente ser maior, crescer, crescer de forma cultural, crescer de... Eu digo que Protasio Alves está lindo para quem quiser, inclusive, hoje, poder dar uma passeada lá por Protasio. A gente percebe que tem lugares fantásticos para ir tomar um mate em família ali, ó, pega pai e mãe, vai lá, senta aí no ladinho, com distanciamento, é bacana, né, gente? Lugares ótimos para conhecer também. Então, vamos... O que eu gostaria de sentir de vocês agora, porque pensando em 33 anos de comunidade, de emancipação, porque a gente sabe que a comunidade há muito está por lá, vamos ouvir uma história, vamos ouvir um pouquinho sobre como Protasio Alves era antes de se tornar também emancipada. Mas como hoje vocês sentem, Protasio Alves? Vocês entraram agora à frente da administração e sabe-se que é uma cidade que muito tem a crescer, mas ela já vem realmente de um planejamento muito bom. Então, prefeito, como tu senta a cidade hoje tendo entrado à frente da administração? Qual é o teu sentimento? Bom, Protasio Alves é a pérola da Serra Gaúcha. Protasio Alves hoje é a pérola, o centro, abraçado pelas belezas naturais. Temos o Rio Turvio e o Rio Prata que fazem nossas divisas. Como você falou, Protasio é um lugar aconcheguante, um lugar bonito de se viver, de se conhecer, um lugar onde as pessoas são bem decepcionadas. Nosso povo é um povo trabalhador e acolhedor ao mesmo tempo. Então, fica até o convite para quem quiser conhecer Protasio Alves, vir desfrutar das nossas belezas. Hoje o município é um município sólido. Teve uns 33 anos de muito trabalho de quem passou junto ao poder executivo, legislativo, mas também a todos os munícipes que trabalham incansavelmente e diariamente para fazer com que Protasio cresça e se torne cada vez mais belo e próspero. Claro! E eu vou pedir para o vice, qual é o sentimento, vice, em realmente dizer eu gostaria de estar à frente do município e estou aqui para apoiar, para fazer crescer. Então, como sentiu esse chamado para estar lá? Sim, Laura, o compromisso é grande. Sabe-se que foi feito muito e tem muito para se fazer. Protasio, como o prefeito bem falou, é a pérola da Serra Gaúcha. Mas antes de... vou contar um pouco da história. Antes da emancipação e pós-emancipação. Nós éramos uma comunidade, assim, pertencíamos antes de Nova Prata, pertencíamos à Lagoa Vermelha. Depois, com o passar do tempo, fomos pertencer à Nova Prata. E com a necessidade do nosso município, nossos munícipes, ter saúde mais presente, educação mais presente, máquinas mais presentes, porque o nosso município é essencialmente agrícola, 90% é agrícola, então teve muita necessidade de se evoluir. Aí, em 88, em 1988, 29 de abril de 88, teve uma leva de distrito no estado do Rio de Janeiro, inclusive o protasio de olhos estava no meio, e virou o município se desfiliando no município de... O município de Nova Prata, mas teve muito, muito trabalho árduo com as pessoas. Teve uma comissão criada, até, inclusive, quero panamizar essa comissão, que teve nove pessoas na época, com os familiares, apoiaram muito, com o próprio dinheiro, porque, na verdade, tinha que puxar dinheiro do bolso, com viagens incansáveis, foram para Porto Alegre e conseguiram que o nosso município, que o nosso distrito virasse município. E, nesses 33 anos, Laura, e prefeito, e os caros ouvintes que estão nos assistindo, evoluiu muito. Evoluiu muito, tomo de parabéns, foi feito muito. Aliás, quero aqui, também, não podemos deixar de citar, ao primeiro prefeito em Listela, que já é falecido, ao primeiro vice-prefeito, René L. Prigo, em nome do vice, em nome do prefeito, do vice, quero paralisar a todos os prefeitos, vice-prefeito que passaram nesse município, que cada um deixou sua contribuição. Também quero deixar um forte abraço a todos os presidentes da Câmara, Matheus, que passaram naquela Câmara, os vereadores, e todos os secretários, também, que tiveram bastante capacidade, que contribuíram para que o município crescesse. Hoje, o município, graças a Deus, ele está bem estruturado, então, assim, estamos de parabéns, e vamos em frente, que temos muita coisa para se fazer, e que cada um que chegue lá, se sinta feliz, e os moradores lá, mais ainda, porque cada um deles tem a contribuição, trabalharam muito, para que esse município tenha o que está hoje. os nossos antepassados, também, trabalharam muito, e deixaram a contribuição. Era isso. É isso aí. Ótimo. E, Matheus, agora que o vice puxou todo o gancho aí do início, teu pai fez parte da comissão, então, Matheus, tu viveu um pouquinho da emancipação de Pratazio Alves? Sim, não sou tão velho assim, mas lembro bem da emancipação. Pode frisar que tu era criança. Não, eu tinha de 9 para 10 anos ali, mas lembro bem, me marcou muito esse processo político do município. Então, essa comissão que foi criada lá, para que se emancipasse, então, teve os nove nomes, como o vice-prefeito falou, e até queria nomear aqui. Tinha o seu Nilo Estela, que foi o primeiro prefeito, o Raineli Prigo, o Otávio Prigo, o Agenor Prigo, o Valdir Porta, o Macir Porta, então, que é meu pai, o professor Agostinho, e o Silvio Bolzano, que era o presidente da comissão. E o seu Adilo Porta. O Adilo. Então, por trás dessas novas pessoas, haviam muitas pessoas ajudando também. Até nomear aqui o padre, o padre Paulo Prigo também, que eu acho que foi um dos grandes, das grandes pessoas que fez esse trabalho burocrático, de papelada, de ir atrás das coisas. Ele, acho que na época, morava já em São Paulo, então, ele tinha um pouco mais de contato, de conhecimento. Então, várias pessoas contribuíram para que o município conseguisse se emancipar, se desligar, então, da Nova Prata e se emancipar. Então, esse processo acompanhei bem por causa das reuniões, mas lembro bem, assim, dos comícios, da campanha para que fosse o Sim ganhasse. Então, foi muito importante. Essa comissão, acho que tem que ser, tem que ser valorizada sempre, porque foram eles que deram início ao município. Então, lembro, assim, lembro também depois da eleição, da primeira eleição, de onde era a prefeitura. A prefeitura, estava falando até com o meu pai, eles começaram tendo que se levar as cadeiras de casa. Então, tipo, não tinha uma cadeira, não tinha uma caneta. Nova Prata não deu suporte nenhum, não deu nem uma máquina, não deu uma retro, uma patroa, nada. O município começou do zero. Então, teve que esperar, começar as coisas. Então, é muito difícil. Por isso que, assim, a valorização lá das primeiras administrações, acho que elas têm que ser levadas muito em conta. Hoje, o prefeito, vice, administram sim, mas já tem uma estrutura, já tem as estradas que já estão abertas. Então, acho que lá atrás, se sofria muito mais, até por falta de... não tinha internet, era muito mais difícil contatos. Então, muito mais difícil também administrar. Imagino que, Matheus, quantas viagens também, porque, como não tinha internet, como... era realmente... as coisas eram mais limitadas, mas para eles poderem ter esses avais de sim, podemos, não podemos, e ter toda essa comunicação, provavelmente, realmente, eles tiveram que correr muito e para poder conseguir todo esse papelado de emancipação e tudo mais. Pessoal, emancipação do município, agora, a gente falou, uau, o pessoal correu muito atrás, mas, realmente, foi muito importante ter acontecido. Prefeito, um município, desde sua formação, pensando, é porque a comunidade precisa evoluir, não é? E ter acontecido há 33 anos e ver o Protássio Alves hoje, após 33 anos, é uma vitória, né, prefeito? Com certeza, Laura, com certeza. O município muito cresceu, muito evoluiu, como o Matheus falou, a comissão fez um belo trabalho, onde emancipou o município, o início foi, deve ter sido muito dificultoso, então, eu sou mais novo que o município, então, eu não lembro muito dessa época, mas eu escuto muito as pessoas antigas que contam essas passagens. e todos os prefeitos, todas as administrações, câmaras de vereadores, vice-prefeitos, secretários, todos os funcionários, tem, além dos moradores, dos munícipes, tem suas contribuições no desenvolvimento do município, porque, hoje, se nós estamos onde estamos, é porque o passado veio trabalhando correto, e cabe a nós a continuar esse progresso, continuar essas melhorias. As estradas foram abertas, cabe a nós manter uma boa qualidade, principalmente em produção, como o vice-membro falou, o município é quase 90% agrícola, então, nós temos que dar um respaldo para essas pessoas se sentirem valorizadas, da mesma forma que elas valorizam o município. Isso é muito importante para que tenha sucessão familiar também, senão, daqui a pouco, os jovens acabam saindo para estudar, procurando cidades, centros maiores, e acabam, então, as propriedades ficando de lado e retrocedendo. E não é isso que queremos, queremos dar continuidade e sim, continuar evoluindo como o município vem evoluindo nesses 33 anos. Com certeza, 33 anos é muito pouco para o que se pode realmente pensar quanto mais, mais vai se fazer, mais vai crescer. Então, realmente, ainda é super jovem o município, tem muito que se fazer, mas é muito bom já ver ele na estrutura que tem. 90% então, agro, vice? Isso. Realmente, algo que chama atenção, nossa, toda a nossa região é muito agro, sim, mas dar esse, essa, oportunizar para que cresçam, para que o agro se fortaleça, é prioridade, vice? É prioridade, inclusive, nós temos a maior parte da população nossa interior e lá foi dado, tem, hoje, o nosso município tem 100% internet. Foi feito muito asfalto, dando condições para que aquele povo fique lá, as estradas boas, então, que nem falou o prefeito, nós temos que dar condições para esse jovem que fique nas propriedades, senão, daqui a pouco, eles vão acabando indo para os grandes centros e aquela propriedade deve ser abandonada. Assim, lá, o nosso município, ele tem uma vantagem boa, porque a produção primária é diversificada, lá, tu não fica só no grão ou só na fruta, lá, nós temos grão, temos fruta, tem a JBS, lá, com aviários, de poedeiras, que é o caro chefe nosso lá, o principal, a entrada de dinheiro, de seme, é com a poedeira, ovos e postura, e lá, tem suínos das três, das três fases, cria, creche, engorda, e, também, é forte, lá, as frutas, a fruticultura é forte, lá, o município, também, para dar, para dar continuidade, segurar, os jovens, segurar, o pessoal no campo, tem muitos programas bons lá, que, bons, que a prefeitura, ajuda a incentivar, por exemplo, a compra de, auxílio de calcário, compra de mudas, frutíferas, compra de equipamentos, dando condições, para quem quer construir, aviários, chiqueiros, britas, cavos, então, assim, o município investe, para quê? Para que as pessoas, que moram lá, se sintam bem, e, que evoluam, porque, ninguém gosta, de ficar para trás, né? E, assim, graças a Deus, lá, a qualidade de vida, no nosso município, lá, é muito boa, e, o que que eu quero, que o nosso município, cresça cada vez mais, e que as pessoas que moram lá, e as pessoas que nos visitam, que se sentem bem. Com certeza. Matheus, vendo, porque, é claro, aqui a gente brincou, Matheus, tu realmente é super jovem, bom, o prefeito, então, nem se fala, mas, vendo em oportunizar, para que os jovens, fiquem, realmente, em protássio alves, é realmente muito importante, porque, a partir do jovem, pode dar continuidade, no trabalho da família, mas, tem também a oportunidade, de se especializar, e, estar adquirindo, maquinário, para isso, e tudo mais, como é que tu vê a importância, do jovem, na comunidade, hoje? A importância do jovem, é muito importante, o jovem, na comunidade, isso que nós comentávamos, há um tempo atrás, o que está acontecendo, e vem acontecendo, ao longo do tempo, os jovens, estão trabalhando, e tal, e, quando chega, na hora de estudar, segundo grau, eles acabam saindo, às vezes, por, não ter, como trabalhar, onde trabalhar, então, esses programas, incentivo, para a agricultura, faz com que, alguns jovens, ainda permaneçam, então, quanto mais, o município, ajudar a agricultura, os jovens permaneçam, para permanecer, mas, a gente sente que, sai muita gente, sai do protásio, para fazer, estudar e trabalhar, e acaba não retornando, para o município, então, esse, eu acho que, é um grande ponto, que a administração pública, tem que, tem que olhar com carinho, tem que, tem que ir atrás, até nesses quatro meses, da administração, o prefeito, o vice, já lançaram o programa, do calcário, que há muito tempo, não se tinha, que é um incentivo, um programa de compra de equipamentos, que é um incentivo, e, estamos juntos, eu digo, indo atrás de algumas indústrias, para se instalar no município, até o prefeito, depois, pode, pode falar mais, com mais prioridade, para que esses jovens, permaneçam em protássio, a gente também vê, muita falta de trabalho, para as mulheres, sabe, algumas, alguma coisa, para as mulheres, fazer, agroindústria, alguma coisa assim, então, esse, a administração, está indo atrás, sim, dessa coisa, para tentar, é buscar a motivação, né, Matheus, buscar a motivação, para o pessoal, fique mesmo, então, ver aqui, por exemplo, tu estava falando, as mulheres, por vezes, elas têm o trabalho diário delas, em casa, e tudo mais, mas, algo a mais, uma renda a mais, vai ser só para motivar elas, para que realmente, seja, seja algo bom. eu sempre pensei, assim, se tivesse alguma, alguma indústria, sei lá, alguma agroindústria, que produzisse, porque a gente vê um monte, de agroindústria, que produz, uma massa, um biscoito, alguma coisa assim, uma geleia, alguma coisa, até, que tem a matéria-prima, em protássio, então, hoje, a gente produz, muita coisa, vende-se matéria, a matéria-prima, mas, não se produz, não se entrega, um produto acabado, vamos, na questão do leite, eu não sei, quanto leite, até se o prefeito, o vice, sai do município, mas, não se produz nada, ali, com o leite, sabe, para que você venda, o produto acabado, então, tipo, se fosse ter, alguma coisa, que a mulher pudesse trabalhar, meio período em casa, meio período aí, produzir algo assim, seria muito rentável, e seria legal, para todo mundo, acho. Com certeza, e aí, já nasce, uma agroindústria, aí, começa a, a poder distribuir, os produtos pela região, e assim, se torna algo rentável, faz com que as pessoas, tenham vontade, e realmente, dizem, olha, meu produto está saindo, está indo para outros lugares, está sendo consumido pela região, é muito bom, uma visão muito boa, essa, e sim, a seguir, nós continuaremos falando, sobre a evolução, de Protássio Alves, sobre a história de Protássio, o que o pessoal aqui, que está à frente, também, pensa, para que a cidade, possa continuar, nessa evolução, lembrando que, hoje, é o programa, comemorativo aos 33 anos, da cidade de Protássio Alves, então, pessoal, fiquem conosco, nosso primeiro bloco, está chegando ao fim, mas, em seguida, nós retornamos, vamos de música, Fabiano? Feliz aniversário, embeleço na cidade, feliz aniversário, embeleço na cidade, A Manf, traz tradição em seus produtos, a qualidade e a forma artesanal, ao produzi-los, faz com que o sabor e o prazer, sejam inigualáveis, faça valer o seu momento, Manf Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo, lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta mais TV, é muito nossa. Eu tenho certeza que você gosta de dar risada assistindo o Benite, né? Então, nessa quinta-feira, temos um convidado especial, que eu tenho certeza que vai deixar a sua noite, muito mais alegre. Quem é que vai estar junto com a gente, Casca? Maurício Ben Frasson, mais conhecido como Mauricieto, estará contando as suas divertidíssimas histórias aqui nesse sofá. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa, de segunda a sábado até as 21 horas, e aos domingos e feriados até as 20 horas. O RP Mercado está aguardando você! Seres de Luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital Mais uma novidade para os clientes da Adiunet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione Adiunet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família, é na Paramount+. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno, você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi. Vestindo felicidade. Pessoal, no próximo dia 28 de abril, estaremos com o tema A Mulher na Liderança. Com a empreendedora e treinadora de líderes, Luana Zampronha. Não percam! E no próximo Entrevistas, no dia 3 de maio, o nosso assunto é muito especial. Nós vamos falar sobre o Dia das Mães. E as nossas convidadas serão a Joseli e a Ivanita Medi. Esperamos vocês, dia 3, segunda-feira, às 21h. E as nossas convidadas serão a Joseli e a Ivanita Medi. E as nossas convidadas serão a Joseli e a Ivanita Medi. Podemos explicar, se, se, Pápio, me pergunto, Será que existe alguma razão Pra viver assim Se não estamos de verdade juntos? Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós É isso aí, muito obrigada, Fabiano. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje com o programa comemorativo aos 33 anos da cidade de Protássio Alves. E agora, pra que a gente possa ter uma noção, pra quem não mora em Protássio Alves, Pra quem não conhece, quem sabe Protássio Alves, Nós temos um vídeo que foi feito pela nossa equipe E que pode apresentar muito bem a cidade a vocês De uma forma bem resumida, mas muito bonita. Então vamos ver o vídeo de Protássio Alves. A jovem pérola da Serra Gaúcha, Protássio Alves, Completa mais um ano de emancipação político-administrativa. Hoje, dia 29 de abril. São 33 anos de muita história, dedicação e aprendizado. Esta joia situa-se na encosta superior nordeste do nosso estado. E atualmente, tem cerca de 1.900 habitantes Que são conhecidos como Protássio Alves. Povo que traz consigo muita cultura, lembranças e vivências. Nossas lentes relataram grandes momentos de alegria, vitórias, conquistas. Sua principal fonte de economia é a agricultura. Além da agricultura, pecuária e artesanato em palhas de trigo. Tivemos a oportunidade de registrar diversas experiências e troca de saberes. Com os munícipes que prontamente nos recebem de braços abertos. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, Muito desenvolvimento e prosperidade para Protássio Alves e seus munícipes. Parabéns, Pérola da Serra Gaúcha, Pelos seus 33 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns, Pérola da Serra Gaúcha, E para quem não conhece, pode conferir um pouquinho do que pode encontrar por lá. Porque sim, vemos que em 33 anos ela já ter esse porte, já ter essa cara. Porque por vezes a gente vê, passando na rua, Parece que não cresce, parece que... Gente, olha tudo que se tem, olha tudo que se produz. Então, toda a comunidade está de parabéns. Porque todo esse crescimento e tudo que vimos de bonito nesse vídeo, É fruto da comunidade. É fruto do suor de cada um que está aí fazendo parte. Então, parabéns sim, mais uma vez, a toda a cidade e a todos os munícipes. Então, voltando para o nosso papo aqui, Vamos falar sobre continuar crescendo. Que Protósio Alves seja algo cada vez melhor, Uma comunidade cada vez melhor para se viver. Prefeito, questão do Distrito Industrial. Como vocês estão percebendo? O que precisa ser feito? O que vocês estão já fazendo? Então, Laura, no Distrito Industrial, Acreditamos que para os próximos dias, Depois de um trabalho árduo e longo, Esteja totalmente, 100% matriculado com escrituras individuais, Para poder fazer a entrega também para essas empresas. Hoje a gente encontra com duas empresas instaladas no município, Há pouco mais de três anos, por aí, elas foram instaladas, E que vem crescendo anualmente, Gerando fonte de renda, emprego, Para essas pessoas, que é a empresa Átria e a empresa FABRO. Hoje o município, só um exemplo, Constrói a plantadeira, lá na empresa Átria, Tem a plantadeira que é construída em Protásio Alves. Então, isso para nós nos orgulha muito, Por ser um município agrícola, mais ainda. Na área industrial, temos mais duas empresas, Que nos próximos dias também estão procurando, Conversando com uma delas, Eles estão cotando os pavilhões, Pelo aumento também do material, Então, eles também deram uma segurada, Mas que com o passar dos dias, Também vão procurar se instalar o mais breve possível, E vem engrandecer cada vez mais o município, E volto a dizer, Mondeu obra, renda para o pessoal de Protásio, Retorno para a prefeitura, E também para o empreendedor, né? Temos outras empresas interessadas, Que estão vendo a viabilidade, Hoje o município conta com acesso asfáltico, Através daqui do município Nova Prata, Mas aproveitando, Queremos num futuro tão breve, Acreditamos que vamos fazer mais uns pedaços de asfalto, Chegando até nossas divisas, Principalmente com o IP, Que também é uma saída para Vacaria e Caxias, Nesse tempo, Também temos nesses acessos, Turismo, Agricultura, Saúde, Educação, Então, nós não abrangemos somente um setor, E sim vários, Também na parte de desenvolvimento, Temos empresas que estão se instalando, Empresas familiares, Que é Núcleos de Darks, No qual serão os maiores investimentos, Que serão feitos em protássio dessas pessoas, Parabenizo eles, Em nome de toda a administração, Pela coragem e o empenho de buscar fazer, E acreditar que sim, É possível se fazer muito naquele município, Então, é investimentos de aproximadamente 9 milhões, Que essas famílias irão fazer, O município auxilia, Não conseguimos 100% de auxílio para fazer as instalações deles, Mas iremos auxiliar da melhor forma possível, Porque é o mínimo que nós podemos fazer, Pelo tamanho do empreendimento, Cada núcleo vai gerar em torno de 10 empregos, Então, além da família, Estar colocando empreendimento, Elas estão dando emprego para essas pessoas aí, De protássio alves, E também, Sucessivamente, Trazendo retorno para o município, Estamos trabalhando para levar internet em todo o interior do município, Queremos chegar o mais próximo possível do 100%, Como o vice havia falado, Tem algumas dificuldades por acessos, Mas, aos poucos, Estamos trabalhando para conseguir continuar levando internet para todos, A questão do turismo, Protássio alves, Vem crescendo cada vez mais o turismo, No próximo sábado, Tem um grupo de pessoas que vão desbravar Uma trilha para ver a possibilidade de a gente fazer uma trilha teleguiada do turismo, Uma trilha da natureza, Temos também um investimento que foi feito pouco, Mas de extrema importância, Que é o compra premiada para o Otássio Alves, Para valorizar um pouco mais o nosso comércio, Por causa dessa pandemia, A pandemia, Ela atrapalhou totalmente muitas vidas, Muitos comércios, E o nosso comércio, A grande maioria é familiar, Então, Pessoas de Protássio, Que se instalaram em Protássio, Que cresceram em Protássio, E que evoluíram em Protássio, Então, Cabe a nós também, Aos poucos, Incentivar cada vez mais, Estaríamos hoje, Nós, Com festividades no município, Com certeza, O ano passado, Esse ano, Infelizmente, Não tivemos como fazer, Esperamos muito, Acreditamos na ciência, E nos cuidados das pessoas, Para que o próximo ano, A gente possa retribuir esses dois que passaram, E vamos fazer, Aos pouquinhos, A gente vai fazer, Voltando também um pouco da parte agrícola, Só para complementar, Nosso município, Ele conta com avicultura, Suínocultura, Bacia leiteira, Que, Como o presidente havia colocado, Em torno de 5 milhões de anos, De litro de leite, Sai no município de Protássio Alves, Temos os fruticultores, Apicultores, Pequenos apicultores, Que estão acreditando, E que é bom que eles acreditem, E possam evoluir com isso, Piscultores interessados, Em crescer do município, Então, É bom, É interessante, Mesmo no meio de uma pandemia, Que essas pessoas acreditaram, E vem crescendo, Principalmente as suas ideias, E seus negócios vão expandir, Com certeza, Porque, Volto a dizer, O povo de Protássio Alves, É batalhador, E trabalhador, Eles fazem acontecer, A questão, A questão, prefeito, Que a gente percebe, É que, Por mais, Sabemos que está difícil, Está difícil para todo mundo, Todos os comércios sentiram um pouquinho, Mas quem realmente quis trabalhar, De uma forma ou outra, Claro, Com rendimentos menores, Continuou, Então, Por vezes, Vemos que pessoas, Se reinventaram de alguma forma, Ou pensaram de uma forma melhor, Então, Dizer que as pessoas continuaram crescendo, É uma felicidade, Porque se vê sim, A partir disso, Que é um povo trabalhador, Um povo que não se rendeu, Então, Muito bom, Em relação a crescimento, Matheus, Para continuar, Essa ideia, De mais pessoas, Em Protássio Alves, Ou mesmo manter as pessoas lá, O que mais podemos pontuar, Em relação a isso? Gostando do, Eu acho que investimento, E valorização das pessoas, Pessoas que estão aí, A prefeitura, Ajuda o pessoal, Que vai estudar fora, É ajudado com o transporte, Incentivado, Evoluiu muito, Né, Essa parte, Então, Eu acho que tem que, Investimento na agricultura, Essa ajuda aí, De estudar, De transporte, E a questão, De tentar trazer algo, Alguma indústria, Uma coisa, Para o município, Para que as pessoas, Possam permanecer aí, E ficar aí, Construir as suas famílias, No município, Como tu disseste antes, É oferecer opções, Para que as pessoas, Possam realmente, Ficar aí, Então, Quando tu falasse, Sobre a agroindústria, Mateus, Eu achei, O máximo, Muito bom, É um pensamento, Realmente adiante, Que tu pensa, Em evolução, Além de dizer, Vamos entregar, Porque se produz muito, O que é muito bom, Mas, Em relação, A matéria-prima, Mas, Quando se tem, Já o produto feito, Ele também, Ganha, Um grande, Um grande valor, Agregado. Essa questão, De agroindústria, Sozinho, É muito difícil, Colocar alguma coisa, Vamos dar um exemplo, De uma fábrica, Por exemplo, Vamos produzir, Fazer uma fábrica, De queijo, Uma queijaria, As questões, Burocráticas, E, E custo financeiro, Não é, Tranquilo, Uma pessoa, Dizer, Ah, Eu vou colocar, Mas, Daqui a pouco, Você, Várias pessoas, Conseguem, Se unir, Tipo, Uma, Uma, Uma agroindústria, Uma cooperativa, Alguma, Uma coisa, Nesse sentido, Fica mais fácil, Tu consegue, Ajudar um monte, De famílias, Então, Nessa parte, Eu acho, Que nós, Como os gestores públicos, A gente tem que ir atrás, E tem que incentivar, E dar o caminho, Sabe, Para tentar, Fazer com que as pessoas, Invistam e permaneçam aí, Com certeza, Isso é muito bom, E agora, Falando um pouquinho, Sobre saúde, Vice, Josimar, Em relação à saúde, Do município, Compreendemos, Município de 1.900, Habitantes, Isso, Só para conferir, Como está, Sabemos que é um momento difícil, Que, Claro, Hoje, Se tem uma ideia, Amanhã, Já se tem outra ideia, Mas, Como está, Prato de Alves, Passando por esse momento? Assim, Laura, Nosso município, Apesar de tudo, Dessa pandemia aí, Afetar o mundo inteiro, Afetar o nosso também, Lá, Lá, Nossa saúde está muito bem, Assim, Temos muitos profissionais, No posto de saúde, É feito, O transporte de pacientes, Nos grandes centros, Para Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, Diariamente, Temos 4 a 5 motoristas, Quase diariamente, Transportando pacientes, Lá, O município dispõe, Mais de 200, Prefeito, Remédio, Tipo de remédio, Exames, Consultas, Assim, O povo que mora lá, Se sente muito, Orgulhoso, Do atendimento, Do posto de saúde, E os profissionais, Que tem lá, Atendendo dia a dia, E o tema também, Bastante, Evoluindo também, Na vacinação, Aí, Do COVID, Teve um pequeno atraso, Mas não foi culpa, Da administração, E sim, Do governo federal, Na segunda vacinação, Das pessoas com mais idade, Mas, Enfim, Veio semana passada, Normal, Tudo certinho, Então, Tá, Tá indo bem, Que bacana, E realmente, Qualidade de vida, Quando o seu município, Você percebe, Pela estrutura, Já está todo estruturado, Tudo certinho, Mil e novecentos habitantes, Facilita também, De um lado, Levar, Ter acesso à saúde, E tudo mais, Isso é muito bom, É um orgulho morar lá, Claro, Muitas, Muitas pessoas, Que saíram lá, Porque Protágio, Sempre foi, Incentivar não, Um exportador, De mão de obra, Toda a nossa região, Aqui tem gente de Protágio, Hoje, Tô sentindo, Graças a Deus, Que tem gente que tá voltando, Porque lá é um lugar bom de viver, Lá tem oportunidades, Então, Tá ficando bom, Assim, E peço pra que, Os munícipes que saíram de lá, Que voltem a morar lá, E que as pessoas se sintam bem, Que isso é o mais importante, Porque, Assim, Porque, Hoje, Eu sou vice-prefeito, Itamar é prefeito, O Matheus é apresentador, Da Câmara, Porque nós queremos, Que o município, Que as pessoas, Tudo que é feito lá, Que as pessoas, Se sentem bem, E tenham uma qualidade de vida, Boa, Essa que é, O X fundamental, Pra que, Nós gestores, Estamos à frente, No município, Certo, É isso aí, É um pensamento, Pra frente, Né, Isso aí, Pessoal, Nós vamos pra mais um breve, Intervalo comercial, E a seguir, Nós retornamos, O nosso papo aqui, Sobre os 33 anos, A cidade de Protássio Alves, Música Fabiano, Se tudo passa, Talvez você passe por aqui, E me faça, Esquecer tudo que eu vi, Se tudo passa, Talvez você passe por aqui, E me faça, Esquecer, As tendências, Conforto e qualidade da coleção outono e inverno, Você encontra nas lojas Beneduzzi, Além da linha esportiva de viagens, E lindos acessórios, Beneduzzi, Vestindo felicidade, O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço, Amplo, Com qualidade e variedade de produtos, Tudo o que você precisa, De segunda a sábado, Até as 21 horas, E aos domingos e feriados, Até as 20 horas, O RP Mercado está aguardando você, Seres de luz, Em busca da sua caminhada plena, Terapias que fazem compreender, Vivenciar, Neutralizar e conectar-se à essência, Prana Energia Vital Ora bolas, Toda terça às 10 da noite, Ao vivo na Conecta Mais, Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você! Seu público-alvo, Lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, Anuncie e tenha resultado! Conecta Mais TV É muito nossa! Eu tenho certeza que você gosta de dar risada assistindo o Benight, né? Então nessa quinta-feira temos um convidado especial, Que eu tenho certeza que vai deixar a sua noite muito mais alegre! Quem é que vai estar junto com a gente, Casca? Maurício Benfraçon, Mais conhecido como Mauricietto, Estará contando as suas divertidíssimas histórias, Aqui nesse sofá! Upgrade no seu plano! A sua internet ainda mais rápida! 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês! Ligue! 103.55 Adiunet Telecom A Manf traz tradição em seus produtos! A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los, Faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis! Faça valer o seu momento! Manf Produtos Alimentícios, O sabor que faz a diferença! Tchau! 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 E fim é a utopia, mas a guerra todo dia, 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 não E trazei a vida inteira com moções incríveis, com a luz do sol Apoiado em poesia, em tecnologia, agora a luz do sol Pacato cidadão, pacato da civilização Pacato cidadão, pacato da civilização Isso aí, obrigada Fabiano, voltando com o programa Algo a Mais essa manhã Comemorativa aos 33 anos da cidade de Protássio Alves E agora eu vou fazer um questionamento para o Matheus Porque achei super interessante as colocações Quando é intervalo aqui, a gente vai conversando um pouquinho também E algo que nos chama a atenção e realmente precisa ser dito Cidade de Protássio Alves acabou evoluindo também Além de a evolução aos olhos Quando se percebe que há quatro anos atrás existia um candidato único para prefeito E esse ano teve um consenso Então é muito bom, Matheus, ver que também as pessoas estão se apoiando mais Estão acreditando umas nas outras Sim, o que eu acho é que a população, na verdade, sempre quis que acontecesse isso E essas coisas A briga, a divisão entre partidos, a divisão política Ela nunca agrega nada para ninguém Então, esse trabalho que se fez lá de um longo tempo A população acho que entendeu nas primeiras administrações Que aquela divisão, aquela briga entre famílias, entre vizinhos O prefeito fazia uma obra para A, não podia fazer para B porque era de outro partido Não fazia com que o município evoluísse Com certeza Então, de um tempo para cá, acho que ali a questão foi dos administradores Passaram a entender que não fazia bem nem para eles e nem para os munícipes Então, parou esse negócio de brigas, de intrigas E começou a se administrar o município de forma de um todo Então, a cidade, o município evoluiu muito depois disso Os gestores passaram a fazer a gestão do dinheiro público De onde colocar as verbas, independente de quem seja A ou B E evoluiu, quem vai para lá, quem visita, viu que a cidade evoluiu muito Então, agradecer sim a todas as pessoas que entenderam E dizer que a população sempre quis isso aí Porque você nota hoje que é uma cidade que ninguém mais olha atravessado para ninguém Todo mundo se gosta, os turistas que chegam lá sentem isso aí Então, na penúltima eleição já foi conseguido que fosse um candidato só Então, não teve disputa política E nesta última eleição foi dado um grande passo Que foi ser feito um consenso onde todos os partidos Participaram de uma só Foi criado um consenso Escolhido então o prefeito, o Itamaro, o vice, o Justi E todo mundo apoiou O que isso faz com que todos participem da administração Então, é outra mentalidade, é um outro jeito de administrar Até aqui queria deixar Agradecer ao prefeito, ao vice O Itamaro tem tido uma postura legal Que eu vejo assim De dar abertura, dar oportunidades para as pessoas De conversar com ele Eu, no caso de presidente da Câmara Represento o Legislativo Tenho conversado quase que diariamente Quando eu vou, vou para lá nas sessões da Câmara Então, a gente fica conversando um bom tempo Trocando ideias Então, uma pessoa que dá abertura, sim Para conversar e trocar ideias Acho que isso aí, quem tem a ganhar É o município Porque nós, a gente passa por aí Com os outros prefeitos, vice, vereadores Passaram e cada um deixou a sua contribuição A gente tem que deixar a nossa contribuição E algum legado para que você possa ser lembrado aqui De um tempo Eu acho que essa é a ideia De administração pública De gestão Sempre pensei assim Não politicamente Mas em fazer alguma coisa Para as pessoas que moram ali Então, eu acho que o município evoluiu muito também Além de obras Além de asfalto De internet Evoluímos muito como pessoas Eu acho que esse é o principal Sabe? Quando as pessoas evoluem Acho que todo mundo ganha Com certeza Eu acho bem legal Ver aqui um município de 1.900 pessoas Imagina Poxa, um vizinho encontra o outro Como é que vai continuar Uma evolução? Como pode continuar crescendo? Então, um vai ter asfalto O outro não vai ter Aí, gente É muito bacana E ver que, inclusive Quando a administração aceita isso O que está sendo feito Se continua Então, a evolução É muito boa É bonito ver isso também Como tu dissesse, Matheus A evolução das pessoas Do pensamento De como gestar Claro que Quando tu pensa em Cidades maiores Isso acaba sendo Mais dificulta De zerar um consenso É isso Mas, assim Ver que conseguiram chegar A esse ponto É muito bom Parabéns Mas é um alto nível de evolução É um exemplo a ser seguido Ainda bem que a gente Estar na internet Que todo mundo pode ver isso E parar para pensar E só para finalizar Na própria Câmara de Vereadores Acho que o Júcio foi vereador Duas vezes O Itamar foi na última Vereador, presidente da Câmara Mas o Júcio estava me falando Esses dias aí Que na época dele Quando era presidente Era difícil Porque só dava briga Você fazia isso Você fazia aquilo Ele disse Agora está tranquilo Pois é Está tranquilo Porque as pessoas evoluíram Entenderam Que sim As coisas boas Que o prefeito manda A gente tem que Tem que ler Tem que tentar melhorar Alguma coisa Mas a gente tem Que levar isso aí Para frente A intriga ali A briga entre egos De vaidade Não vai levar a nada Então assim Essa evolução Os vereadores Hoje A gente tem uma linguagem Só até queria Agradecer a todos Os vereadores aí Pela Pelo esses meses Que a gente tem trabalhado E dizer que todos Estão Com um único pensamento Que é ajudar O município De proteínas e ovos Então Todo mundo evoluiu Nessa parte Com certeza Com certeza E agora então Falando sobre A parte da educação Prefeito O que podemos Estar Falando Que colocações Podemos estar fazendo Pois bem Laura Falando em educação Falamos aí Num cenário Que nos últimos dias Vem Vem se diversificando Diariamente Então Houve uma incógnita E a gente não sabia Se voltava Não voltava Uma hora podia Outra hora não podia Estamos com os colégios 100% preparados Todos Com Distanciamento Vai ser controlado Todas as salas Equipadas Um belo trabalho Entre secretaria De educação E as Escolas Tanto a Caetano Peluso E que é Fundamental E Quanto a nossa Creche Recanto o Saber Também temos a escola Padre Seraglio Que leva o nome De um grande Administrador Um padre Que passou por Protássio Alves E deixou um belo legado Que hoje Na administração Passada Foi buscado Junto A terra dele A escultura De uma estátua dele E hoje está No nosso parque De imigração Que retrata um pouco De nosso município A história está lá Então as três escolas Estão preparadas Muito bem equipadas Com professores De alto nível Atendentes Todos os funcionários Que abrangem A escola Estão preparados Para o retorno Pensamos que na próxima Segunda-feira A gente consiga retornar Já está programado Um retorno Para a segunda-feira De uma forma Híbrida Um pouco Cada aluno Vai indo Vamos cervezando Pensando em saúde Também para Não somente Para os nossos profissionais Mas também Para os filhos Que vão para a escola Para não levarem O problema para casa A gente amanhã Vai estar testando Todos os profissionais De educação Como uma forma De precaução Claro Testando contra a covid E posteriormente Se der casos positivos A gente vai afastar O profissional E vai fazer monitoramento Dos demais E vai intercalando Para poder voltar As crianças Precisam voltar Para as escolas Para manter O seu ensino Porque os pais Precisam trabalhar E sabemos Que de casa É dificultoso Eles aprenderem Então Muitos pais Também não tem O tempo hábil Tem que se diblar Entre trabalhar E ensinar E muitos ainda Não tem Também as condições De chegar Até eles Todo o material Para poder ensinar Seus filhos Então aos poucos A gente vai voltando Graduativamente No qual Quero agradecer Imensamente Todo o esforço Das Todas as nossas Secretarias Educação Administração Fazenda Obras Agricultura Turismo Saúde Assistência social Pelo esforço Durante esses Quatro meses De todos os Profissionais Que trabalham Na prefeitura Em todas as Outras secretarias Que trabalham Como posso dizer Sem medir esforços Se colocando sempre À disposição Para fazer muito mais Além de seus serviços Então Por isso que Protase Alves Está de parabéns Protase Alves É gigantesco Quanto a isso Agradecer também A todos os Profissionais de saúde Unidade básica Secretaria de saúde Que Por mais de um ano Já vem trabalhando Nessa pandemia Sem medir esforços Sempre vamos ter erros Em todos os lugares Nós vamos errar Vamos deixar erros Vamos corrigir Pode ser que sim Pode ser que não Mas sempre devemos Trabalhar da melhor forma Honestamente E abertamente Como o Matheus falou A gente tem que manter Um diálogo O próximo Executivo Legislativo Quando fui vereador Posso falar Que Eu era cobrado Talvez Diariamente Ou não Hoje Eu sou cobrado Diariamente Também ou não Então É uma forma legal Onde que tu pode Evoluir junto Essa cobrança É evolução Tu pode Filtrar Pegar as coisas boas E evoluir Porque nós não somos Os donos das razões Então Vamos manter sempre O diálogo Tanto com o legislativo Quanto com a população E vamos trabalhar Incansavelmente Para que possamos Dar o nosso melhor E deixar um belo legado Porque crescemos O mercado brita Quase todas as estradas Do interior Falta uma parte Porque também Como bem falou O prefeito Tem os escavos Dos aviários Essa parceria Mas temos Indo bem Temos indo bem Lá temos Fazendas Doçadas roçadas Também Que está sendo Quase No total Temos fazendo Bueiro Está indo bem Enfim A Secretaria de Obras Abrange Com a agricultura Abrange Todo o município Porque É no dia a dia Lá Se tu for lá Hoje na Secretaria de Obras Tu tem serviço Um monte de coisa Para fazer E tu faz Também Aparece E assim Sucessivamente Tu tem que fazer O que o povo Precisa E o que o poder público Precisa também Porque as duas coisas Tem que andar junto É fazer Para o povo E fazer também Obras públicas Então lá Temos indo bem Graças a Deus Temos Temos Vindo bem Tem As pessoas Agora Bastante Tinha De férias Estão voltando Mas graças a Deus Está indo bem Que bom Ótimo E mais umas palavrinhas Mateus Vou pedir sobre O turismo De Protássio Alves Que está muito ligado A cultura Como vocês veem O turismo lá O turismo Sofreu também Acho que foi um dos setores Mais afetados Agora com a pandemia E a gente vê Que tem muito A se fazer No turismo Sim Até nós estávamos Comentando Esse dia No lançamento Da campanha Da Da compra Premiada Na questão Do turismo Se unir E tentar Fazer alguma Coisa uniforme E na questão De atendimento De como Tratar o turista Então a gente Busca Assim essa evolução É essa evolução No turismo Até Em uma parceria Com o município Aqui de Nova Prata Por causa das águas termais Porque o turista Hoje Onde que O maior parte Dos turistas Vem É para as águas termais E é mais perto De Protássio Na verdade É seis quilômetros Fica as águas termais De Protássio Que Nova Prata Mas essa parceria É muito legal Porque todo mundo Tem a ganhar Às vezes As pousadas Em Protássio Ficam todas cheias Os hotéis Aqui em épocas boas Também Nova Prata Então Na verdade Essa troca De De favores Que eu digo assim Com certeza Que nem o prefeito Está fazendo Criar atrativos Criar trilhas As pessoas Têm Entretenimento Nesse tempo Quando A gente sai Fazer turismo A gente sempre Vai visitar Algum lugar Algum lugar Caminhada Uma trilha Algum passeio Então você tem A evoluir sim Essa questão Volta A frisar Os produtos As coisas Que saem De Protássio Se tiver ali Para vender Um salame Um queijo Uma chimia Uma geleia Algum artesanato Que você faça Que o turista Possa consumir Isso aí Que ele possa Ir para a cidade E ter Todo esse O que fazer Durante o dia Que possa consumir Que possa gastar Acho que é Esse é o grande O grande pulo Do gato Que a gente tem Que dar agora É essa questão De fazer o turista Vim Ir para as águas termais E consumir E gastar em Protássio Porque quando a gente sai A gente vê que a gente gasta A gente não pensa muito Quando a gente está a passeio Vai viajar Tá, tu for lá Sei lá Vai para o Nordeste Eles te levam Em qualquer lugarzinho Ali uma igrejinha Um negócio Tem que pagar Para entrar Pagar para Para tudo Então nós temos Muitos lugares Para se visitar Até a própria igreja de Protássio É uma igreja antiga Centenária Então assim Nós temos que explorar Mais as nossas Nossas riquezas Aí sim Acho que esse é O grande passo Pegando o gancho Do Matheus Claro Assim Protássio No termo turístico Ele é abençoado Porque a natureza É farta Tem muito Muita coisa Bonita para se visitar Muita coisa Para ser explorado Ainda Então assim Como nós também O município de Protássio Olha Nós temos um título Que vem antes Da emancipação Que foi começado Ao festival da canção Interlena Mais antigo Do Brasil Isso é Até já está Já está Nos avais Do estado Rio do Sul Então assim E também As festas No interior É muito Muito divulgado Assim Tem as capelas Os capitéis Bonito Então tem muita coisa Para se visitar E tem o Rio da Prata O Rio Turvo Que é bonito Então O turista Que vem para a Protássio Com certeza Ele vai voltar sempre É isso aí São novas experiências Que a gente pode Estar oferecendo Eu digo Como Protássio E como região Porque Protássio Alves Faz parte Do Termas e Longevidade Faz parte Então Isso é muito bonito De ver Porque É buscando Novas formas Rendimentos E fazendo o que se gosta Porque se o pessoal Está em casa Podendo receber pessoas Fazendo o que é Do seu dia a dia Fazendo uma geleia Fazendo um salame Fazendo Gente É o que já se faz É só É qualidade de vida Então isso é muito bom Eu fiquei super feliz De ouvir O que o prefeito Falou antes Sobre a questão De Do asfalto Nas suas Nas suas divisas Quando fazem divisa Lá com o IP Que vai para aquele lado Lá Cara Para quem ainda não fez Esse caminho Eu aconselho a fazer Porque Além de tudo É uma vista maravilhosa Maravilhosa São lugares fantásticos E sem contar Que isso vai ajudar Muito na questão Do turismo Do acesso A Protássio Porque por exemplo Eu viajo muito Viajava Vamos dizer assim Porque agora Já é outra realidade Mas na época Que a gente podia viajar O tempo todo Todo final de semana Eu fazia muito Esse caminho Aqui Passa a Protássio Vai a IP Vai a Vacaria Vai a Caxias Vai para Flores da Cunha Vai para tudo Aquele lado ali E é uma mão na roda Além de tu fazer Um trajeto Muito mais curto E vai fazer Com uma beleza Exuberante É isso aí E nesse gancho Só para complementar Com certeza Essa rota Ela abrange Em torno De 815 quilômetros Turísticos Que pega a região O Vivinho E vai até A região Dos cânions Então Nesse tempo Nesse trajeto Desculpa A gente tem 8,5 quilômetros Que ainda não são Pavimentados Que fica em torno De 2,7 quilômetros Protássio O restante IP Estamos trabalhando Uma parceria Já estamos buscando Parcerias com Com entes Com Os nossos Governos federais Estaduais Através dos nossos Deputados Senadores Para que Viabilizem Essa pavimentação A burocracia Impede muita coisa Mas nada É impossível De se fazer Ali Existem peraos Pedras Rochas Mas hoje Você tem maquinário Então aos poucos A gente vai conseguir chegar Então a parte turística Pode dizer Saúde Educação Agricultura Faz tudo por aí Viabiliza muito Trajeto Vacaria Caxias Então Isso aí é um dos nossos Pontos que Temos para evoluir Que vamos evoluir Com certeza Com certeza Pessoal Tempo Está chegando ao fim Aqui do programa Mas eu gostaria De dar um espaço Para que vocês possam fazer Suas considerações finais Até mesmo Se alguma coisa Precisa ser pontuada E não foi Então é o espaço Para vocês Matheus Muito obrigada Por estar aqui Essa manhã Nós que agradecemos A oportunidade Acho que já foi Comentado Basicamente Que a mensagem Que a gente queria Passar Parabenizar Todo o povo Do Protásio Acho que o grande Merecedor E o grande O grande Merecedor Dessa comemoração É o pessoal Do Protásio Alves Que permanece aí Que trabalha Que evolui aí E que gosta Do município Então assim Muito obrigado Pela oportunidade E um abraço A todos É isso aí Obrigada Matheus Vice Assim Também quero agradecer Pelo espaço Cedido aqui E divulgar Os 33 anos Do nosso município Que está de parabéns A todo O munícipe O povo Do Protásio Alves Os que moram lá Os que saíram De lá também Que hoje Estão acompanhando Pela internet E agradecer A Conecta Pela oportunidade Parabéns A nós E parabéns Ao povo Do Protásio Alves Pelos 33 anos De emancipação Política e administrativa Nosso município É isso aí Prefeito Laura Agradecer A Conecta Por disponibilizar Esse espaço Sempre estar nos auxiliando Mostrando um pouco Dos nossos acontecimentos Em Protásio Isso é importante Na divulgação Agradecer Pela parceria Quero agradecer A todas as pessoas Que moram E residem em Protásio Que trabalham Incansavelmente Pelo desenvolvimento No município E parabenizar Todos os munícipes Protásio Alves Agradecer Então A todos Que passaram E também Aqueles que estão Conosco Nesse desafio Aqui Nesses próximos Quatro anos E dizer Que Estamos trabalhando Incansavelmente Não conseguimos Fazer tudo Que queríamos Até o momento Mas Jamais Medimos esforços Para poder evoluir E fazer acontecer Agradecer A todos os funcionários Públicos Que estão Ao nosso lado Trabalhando Dando seu melhor Todos os dias Para fazer acontecer E Só nos resta Parabenizar A todos os munícipes Porque Como o Matheus E o vice Comentaram O espetáculo Maior É eles que fazem Acontecer Então Essa parceria Poder público Legislativo E cidadão É um elo Que está dando Muito certo E que vem evoluindo No município Esperamos que isso Continua E então Parabéns Protásio Alves Pelos 33 anos De emancipação Política Administrativa É isso aí Então Finalizando Com essas palavras Também Fabiano Vou deixar Um espaço Para que tu faça As tuas colocações Neste final De programa Bom é isso Quero desejar A gestão pública Atual De Protásio Alves Um sucesso Nessa caminhada Que a gente sabe Que não é fácil Mas que Com certeza Sentindo Vocês falando Com carinho Com o que vocês Sentem Pela Pela cidade Pela sua terra Tenho certeza Que só vai evoluir Ao longo Dessa Dessa caminhada Toda Mandar um abraço Para o pessoal Que está em casa Que nos assiste Toda semana Lembrar Os meus amigos Nossos amigos Das redes sociais Dia 16 de maio Tem live dos cantadores Entra em contato Pelas Mídias sociais E a gente conversa Mais sobre isso E Vamos Tocando música Pelo mundo afora Com certeza Então agradecendo A todos Que nos assistiram Nesta manhã Agradecendo Aos três grandes Representantes Hoje fazendo Fazendo aqui Um pouco da comemoração Passando um pouco Da comemoração Dos 33 anos Da cidade De Protássio Alves Que sim Infelizmente Gostaria de se fazer Muito mais Né pessoal Porque Pensando que Quando pudermos voltar Ter um show na praça Fazer uma mateada Enfim Vai facilitar Né Mas por enquanto Graças a Deus Também temos a forma De chegar Online Para as pessoas Então Obrigada Por terem vindo Se disposto Estar aqui Falando um pouco Mais para a comunidade E apresentando A cidade de vocês Que bem Está colocada E sim Está em busca De uma grande evolução Pessoal de casa Muito obrigada Parabéns a todos Protássio Alves Que estão nos assistindo E até amanhã Com o programa Algo a mais Música Fabiano Não vou mais me segurar Vou deixar que você se vá Não vou mais me segurar Vou deixar que você se vá Não vou mais me segurar Não vou mais me segurar Não vou mais me segurar